De um a dez, eu tô sem, eu tô zen, tô de bem com a vida Escrevendo uma história bonita As palavras, as páginas das nossas fantasias Foram poucas as tristezas e tantas alegrias Quando a gente não tá junto, penso em você a todo tempo Juntei todo mundo pra te pedir em casamento Me abraça, me beija, seu nosso momento Um apartamento, as nossas mobílias A gente formando a nossa família Dormindo juntinho, rolando na cama Aceita que a gente se ama Um apartamento, as nossas comunidades A gente formando a nossa família Dormindo juntinho, rolando na cama Aceita que a gente se ama Só nós dois, nós dois E só nós dois, nós dois E só nós dois, nós dois Nós dois, e só nós dois Nós dois e só nós dois As palavras, as páginas das nossas fantasias Foram poucas as tristezas e tantas alegrias Quando a gente não tá junto, penso em você a todo tempo Juntei todo mundo pra te pedir em casamento Me abraça, me beija, seu nosso momento Um apartamento, as nossas mobílias A gente formando a nossa família Dormindo juntinho, rolando na cama Aceita que a gente se ama Se ama E só nós dois, nós dois E só nós dois, nós dois E só nós dois, nós dois Nós dois, e só nós dois Nós dois, e só nós dois De um adeus O que é 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 o que